Me abraça e deseja, vem mostrar pra mim o seu valor Me abraça, me beija, me chama de... Vem dar essa chance, meu bem, fica de beijo Segura comigo, não vai cantar! Me abraça e deseja, vem cantar o meu amor Vem dar essa chance, meu bem, não vai cantar! Me abraça e deseja, vem cantar! A minha... A minha... A minha... Eu estava em meus planos conhecê-te É sério! É sério! E ele também tem ficado com as outras E as nove e meia, show com arte popular Entrada com o tiro de alimento não benefível Festa Show do Dia do Trabalhador em Itu Dia 1º de Maio na Praça em frente ao Estádio Municipal Novelli Júnior Realização Prefeitura de Itu Patrocínio Brasil Quirim